No período de 12 a 15 de julho, foi realizado o mutirão de castração de cães e gatos em patrocínio. Foi uma parceria entre SOS Animal com ONG Ajuda de Juiz de Fora, com apoio do UNICER, Secretaria de Saúde da EPA, Supermercado Bernardão e IFTM. Foram castrados 357 animais, tendo em vista que alguns não apresentavam condições clínicas para cirurgia. Lurdinha Leonel da ONG SOS Animal fala da iniciativa. Nós fizemos uma parceria com a ONG Ajuda de Juiz de Fora e eles ficaram aqui em patrocínio quatro dias, do dia 12, do 7 ao dia 15. Foram castrados 357 animais e foram atendidos até mais, mas como alguns não tinham condições clínicas para cirurgia, não foi feito. O evento foi um sucesso, graças a Deus. Apesar de ser a primeira vez que a gente faz, mas foi muito bom. Nós tivemos apoio da Unicef, que cedeu o espaço para nós, da Prefeitura Municipal. O secretário de Saúde, Luiz Salomão, nos deu muito apoio. Tivemos ajuda também do Ronaldo Correia, da EPA, do pessoal do supermercado Bernadão e também do Mar Lúcio, do IFTM. Me desculpe se eu esqueci alguém. Quantos animais foram castrados? 357 entre cães e gatos. E quais foram os critérios para a castração desses animais? Seriam animais de acima de seis meses até oito anos de idade. Não foi feito... Não foi estipulado se a pessoa tinha condições financeiras ou não. Eles faziam cadastro com as protetoras e foi sem custo nenhum para os tutores dos animais. Essa ONG, ela já foi criada há muitos anos, mas como a gente não tem ajuda financeira, não tem renda própria, a gente faz um trabalho, eu sempre digo de formiguinha. Mas a gente sempre ajuda nas castrações, conseguimos essa parceria. Em novembro da prevista novas datas para eles virem e assim, a gente ajuda, mas a gente não pode resgatar nenhum animal porque a gente não tem local para guardar e também a gente não faz atendimento veterinário, porque a gente não tem veterinário contratado. E o que a gente visa mais seriam as castrações de gatos. Aí a gente ajuda, mesmo que a pessoa não possa pagar, paga uma parte e a gente, mesmo com pouco, a gente procura ajudar.